A nossa equipe recebeu uma denúncia que aqui no presídio da cidade de Pedreiras, aqui da regional de Pedreiras, irão ser construídas, ou seja, colocado mais duas pedras em cada cela aqui dentro do presídio, sendo que essas celas, na parte de lá, são seis pedras, ficarão oito pedras e aqui onde é oito, ficará dez. Essa denúncia chegou até nós através do WhatsApp e nós viemos conferir aqui e conversar com o diretor que não pôde dar informações porque essas informações pertencem à Secretaria de Estado da Comunicação, a SECOM. Então, a nossa equipe vai ficar esperando realmente as informações, é de que realmente vai acontecer essas construções aqui no presídio, aumentando mais para colocar mais presos. Informações também que nós recebemos aqui, é de que já ultrapassa o número de presos, dez presos a mais aqui no presídio. Obrigado. Obrigado.